Nesta quinta-feira, a frente fria já se afasta do estado de Santa Catarina, mas o tempo ainda segue nublado. No litoral e vale do Itajaí podem ocorrer chuvas fracas, devido ao transporte de umidade do oceano para o continente provocado por um sistema de alta pressão. Já nas áreas do extremo oeste aos planaltos, podem ser observadas pancadas de chuva ao longo do dia. Não há risco para ocorrências meteorológicas. A quinta-feira amanhece com temperaturas de 13º no Planalto Sul e de 15º no Planalto Norte. Nas demais regiões, as mínimas variam entre 17 e 19º. As temperaturas seguem amenas no período da tarde, devido à grande cobertura de nebulosidade. As máximas chegam a 21º no Meio Oeste e Alto Vale do Itajaí e de 23º no Grande Florianópolis e Baixo Vale. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Caio Quer. Defesa Civil, somos todos nós!